O Tribunal de Justiça de Goiás condenou João de Deus a mais 109 anos de prisão. A nova sentença é por oito crimes de estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e demais crimes sexuais. Os crimes ocorreram entre os anos de 1985 e 2018. João de Deus já tem oito condenações que somam mais de 220 anos de reclusão. Atualmente ele cumpre prisão domiciliar em Anápolis, onde mora, com a nova esposa com quem se casou este ano.